O vídeo de hoje vou estar falando aqui sobre os nerfs que vão estar chegando no Hearthstone dia 14 de julho que foi anunciado hoje Que são os nerfs bem interessantes que estão correndo e a coisa mais interessante pra mim dos nerfs é que eles estão nerfando Antes da Master Tours que vai estar ocorrendo aí nesse final de semana E eu adoro quando isso acontece porque deixa Master Tours mais interessantes para nós telespectadores pelo menos Porque para os profissionais eles estão ferrados, porque eles vão ter dois dias para testar uma porrada de decks E trazer o que eles acharem melhor para esse grande campeonato Enfim, se você não conhece a Master Tours galera, segue o canal do Hearthstone Brasil oficial Que nesse final de semana eu vou estar lá narrando, como eu estou narrando esses últimos eventos aí da Blizzard Enfim, deixa seu like aí, compartilha, segue o canal, aperta o sininho, o que for, bora falar sobre esses nerfs aí Eles praticamente nerfaram todas as melhores classes do meta atual Então o guerreiro foi nerfado, agora ele tem esse Corsal Cash aqui Ele compra uma arma e a arma só ganha um de durabilidade, é um nerf bem medíocre Bem medíocre, é só para falar, ah vamos nerfar guerreiro, vai Nerfamos, vamos falar que nerfamos Difícil de acreditar que esse vai mais 3 de dano que esse daria normalmente no máximo assim numa arma Vai fazer um grande impacto assim no meta, mas algum impacto faz, isso tenho certeza Mas eu acho que a maioria das pessoas que acompanham o cenário, principalmente competitivo Esperava um nerf maior no guerreiro Mas vamos chegar lá, vamos falar mais sobre isso Tivemos aqui a Dragon Caster que foi nerfada Aleluia, porque isso aqui é um efeito muito sem noção, ainda mais com a caixa de jogos de saró hoje em dia Tivemos a Lextraza sendo nerfada, agora a Lextraza, os dragões dela custam 1 Muito bom, porque ela ainda continua uma carta extremamente forte Só que ela não tem esse tempo swing absurdo de nono turno Vou fazer um estrago absurdo na mesa e se você não tiver resposta você perde o jogo O que é meio injusto Então se você está no décimo turno você baixa um dragão, que já é coisa pra caramba com uma mana E no próximo turno você baixa outro dragão de custo baixo, ainda é muito poderoso Então eu acho que isso foi um nerf bem coerente, eu acho que a Blizzard, nesses nerfs aqui Deve ter aprendido uma leição aqui sobre cartas de custo zero Transformar cartas em custo zero é meio sem noção Faz muita diferença se aumentar o custo zero pra 1 E foi o que eles fizeram em Galacrond também E eu só agradeço, porque está muito sem noção essa coisa de multi-cartes custo zero do nada Tem uns turnos completamente sem noções Eu acho que está sendo um nerf extremamente saudável esse tipo de coisa Então né, com isso o Galacrond de Ladino foi nerfado Graças aos deuses, eu não aguentava mais Galacrond de Ladino A gente já está, sei lá, nem só saindo do Galacrond só com bastante Galacrond de Ladino por aí Tivemos um nerf na Fortuna Fúlgica, que agora ela custa 3 manas Justo pra caramba, todos os decks de druidas do meta atual estão usando Fortuna Fúlgica praticamente E tivemos um monte de nerf no Caçador de Demônios O Kayn agora é um 3, 4, perdeu um de vida Metamorphose agora dá 4 de dano em vez de 5 E a Warglaives agora está custando 6 manas E completamente razoável esses nerfs em Demo Hunter É bizarro ver a Blizzard socando ainda Caçador de Demônios Mas a realidade é que Illidan, mano, estava meio que, mano Estavam tentando bater no Illidan Illidan estava falando, mano, estava gritando lá, se esperneando Porque ele está muito forte ainda Por mais que seja bizarro e os suns de Caçador de Demônios vão achar absurdo isso Está justo, está 100% justo E a gente tem dados para comprovar isso, né? Esse aqui é o meta atual do Hearthstone Estou gravando aqui dia 9 esse vídeo aqui Então o Caçador de Demônios é a classe mais bem sucedida do meta atual Isso aqui está englobando todos os jogadores do mundo do Hearthstone, né? E como a gente está englobando todos os jogadores aqui A gente não vê muita presença de guerreiro no top tier Porque é um deck mais difícil de jogar, muito mais difícil Então se a gente pegar o pessoal do Rank Lenda aqui A gente começa a ver já o Caçador de Demônios caindo um pouco E aparecendo muitos guerreiros aqui na brincadeira toda, né? E todo esse top tier 1 aqui está sendo nerfado no final das contas Com exceção do Caçador de Dragão O que me chamou a atenção Porque esse Caçador de Dragão está exprovado muito seu valor já há uns meses E ele não foi nerfado, então acho que ele vai ser o deck campeão da vez aqui Junto com o guerreiro, possivelmente Mas aí eu vou entrar mais em debate isso aí, né? Porque, indo mais a fundo nas estatísticas Isso aqui são as estatísticas do Caçador de Demônios tem o deck dele E essas win-hades contra cada classe, né? O Caçador de Demônios tem porque 50% Você vê que ele não tem muitas matchups favoráveis assim As piores matchups deles são exclusivamente contra guerreiro, praticamente É o único que você vê aqui em vermelho na brincadeira toda Temos aqui Puri Paladine que mal existe, né? Temos Cubiprist que também mal existe Então, mano, olha esses dados, olha quanta coisa verde Você vê que Caçador de Demônios ainda estava realmente imparável Muito forte, sem fraqueza exatamente, né? Ele estava muito a mais de tudo E outro detalhe que algumas pessoas não devem saber É que Caçador de Demônios é o deck mais quebrado do modo livre atualmente Com o seu Caçador ímpar Olha essa win-hade aqui desse deck É completamente sem noção E é muito bizarro ver o Caçador de Demônios Sendo o melhor deck atual do modo livre Sendo Caçador de Demônios acabou de chegar E isso mostra o quebrado estava o Caçador de Demônios Então eu acho que é um nerf que vai ser muito saudável Tanto no modo padrão quanto no modo livre O nerf nas glaives vai prejudicar muito esse deck do modo livre Porque esse é um deck ímpar, né? Então você não vai poder usar glaives E glaives é uma das melhores fontes de DPS que esse deck tinha Então o deck com certeza vai sentir E praticamente o que estava mantendo Caçador de Demônios na linha Era o deck de guerreiro Os decks de guerreiros praticamente O de ovo e de enrange Essa daqui é as estatísticas do deck de enrange de guerreiro E, mano, olha quantos counters ainda o deck tem, né? Você vê aqui que ele tem bastante fraqueza ainda Principalmente contra sacerdote aqui Tem muitas fraquezas dele E, mano, compara esses dados aqui Com os dados Caçador de Demônios Olha isso, velho Tipo, olha o Caçador de Demônios Olha guerreiro Você vê que tem um monte de vermelhinho no guerreiro, né? É que o guerreiro fazia muito bem o serviço dele de parar o Elidan Praticamente isso, né? E aqui embaixo você pode ver aqui que o Elidan realmente sofre contra o guerreiro Então... Apesar de guerreiro aparecer absurdamente forte Eu entendo porque a Blizzard não tá nerfando tanto assim o guerreiro Porque, na real, ele só tá parando o Elidan um pouco Se o Elidan parar de ser tão popular no meta Guerreiro, eu acredito que vai sofrer as consequências um pouco junto a isso Entretanto, né? Mancando o advogado diabo do diabo Tem uma coisa bem peculiar que eu anotei aqui Tem esse ponto que eu ponderei agora Mas tem um contraponto do contraponto aqui Que a maioria dos decks que o guerreiro perde normalmente pelas estatísticas São decks todos que estão sendo nerfados Que são os decks de Truida São os decks Highlanders, no geral Que ele sofre poucas consequências E os nerfs que esses decks sofreram Com certeza foram maiores que o nerf que o guerreiro sofreu Então essas matchups que o guerreiro não se dá tão bem assim Algumas delas, pelo menos Ele vai melhorar nesse aspecto Então talvez o guerreiro fique um pouco mais forte Dependendo da coisa que acontecer E um outro contraponto, né? Que isso aqui são estatísticas de todos os jogadores do mundo E quando se fala de todos os jogadores do mundo As pessoas não sabem jogar tão bem assim com esse deck de guerreiro Porque ele é um deck muito mais complexo Muito mais difícil de jogar Principalmente comparando o caçador de demônios Tempo Que é um pouco mais razoável de jogar Um pouco menos complexo Então as winrates são um pouco maiores naturalmente Por causa disso Tanto é que você vê aqui que guerreiro teoricamente Tem uma desandagem contra a Druida Mas quando eu perguntava para os profissionais O Hortstone e a Nai falavam comigo Ela comentava que ela acreditava Que era uma matchup bem emparelhada Entre os dois jogadores E eu também acredito nisso Então em vez de 40% Na realidade seria 50% Então apesar dos pontos ponderados aqui Que eu gosto de levantar todos os pontos Para deixar essas coisas para vocês Pensarem sobre isso também Que eu acho interessante Espero que seja interessante Eu concordo aqui, guerreiro Acho que precisava de um pouco mais de nerf Mas vamos ver o que vai acontecer com meta No final das contas Ainda é um deck difícil de ser utilizado Então ele não está fora do controle Talvez só esteja fora do controle No competitivo Vamos ver como é que vai ser essa Masters aí Se ele vai atropelar todo mundo Ou mano, se todo mundo vai fazer a counterplay gigante Todo mundo vai trazer sacerdote Porque nas últimas semanas de campeonatos Que a gente teve Muita gente estava fazendo uma build Para ferrar esses guerreiros E algumas pessoas foram muito bem sucedidas nisso Enfim é isso galerinha Eu achei bem legal esses nerfs A única coisa que eu poderia reclamar de fato É colocar um pouquinho mais nerfs no guerreiro Meio que só Eu gostaria talvez de ver mais buffs Em classes estão ruins Mas a Blizzard sempre está sendo meio controlada Nesse aspecto dos buffs Buffs está sendo uma novidade aí no Hearthstone Então talvez eles estão tentando tomar um pouco mais de cuidado Com esse andar da carruagem aí Enfim galerinha Vamos ficando por aqui mesmo Que eu só queria levantar esses dados aqui para vocês Novamente deixa um like E segue o canal Ajuda o canal do Tese aí Um abraço E vocês dão Tese 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 Tese